Há uma série de apensados, concedo a palavra ao relator, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura do parecer e do relatório com base no artigo 57. É um projeto bastante simples, basicamente para estabelecer que no momento em que você paga mais o imposto de renda do que você deveria e você não é restituído no prazo adequado, no prazo determinado pela própria administração, você seja ressarcido não só daquilo que você pagou a mais, mas também com multa, com juros e correção monetária. Afinal de contas, quando qualquer particular atrasa o seu pagamento, quando qualquer pessoa se endivida e atrasa na hora de pagar, ela precisa arcar com as consequências disso e o poder público também deve ser tratado da mesma maneira. É uma parcela ínfima do que é pago a maior atrasado, do que é ressarcido daquilo que foi pago a maior do imposto de renda atrasado, salvo engano, segundo dados do Ministério da Economia, menos de 5% são os casos, mas ainda assim acredito que a partir do momento que o contribuinte é injustiçado, ele merece sim ser ressarcido pela deficiência do poder público. Em discussão, o parecer do relator, não havendo quem queira discutir, em votação, aqueles que concordam com o parecer, para não ser como se encontram. Aprovado.